Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá gravando o microfone, mano, aqui ó, agora eu tentei gravar e não tava gravando o microfone, deixa eu terminar de ajustar aqui, ó, tô gravando pelo PC aqui, falta o som do fone, beleza, agora tem aqui o som do fone, meu filho, eu uso o OBS, galera, pra gravar, se vocês tem curiosidade de aprender como usar o OBS, comenta aí, quem sabe a gente faz um vídeo aí futuramente, beleza? Vamos nós, estamos aqui com o nosso Free Fire, hoje, dia 20 e, deixa eu verificar aqui, 26 de setembro, agora são 21 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos aí pras 23 horas, galera, eu não fiz um vídeo durante o dia porque eu tive que sair e resolver uns problemas aí de saúde e tal, e já resolvi, e agora a gente voltou aqui e vamos pro vídeo, vamos lá. Royale Especial Diamantes, e aí, vocês conseguiram? Pegaram? Eu fiz um vídeo ontem à noite de madrugada mostrando esse evento aqui, que é o Royale Especial, evento não, né, mano, é uma roleta da sorte, onde você concorre aí a todos os emotes a partir de 199 diamantes, da hora, né? Vamos mais, bônus de recarga Drax, só aí, tempo limitado, tá acabando hoje, amanhã com certeza vai vir aquela mochila, tá? Muito da hora aquela mochila em forma de mocego, tipo esse moceguinho aqui, ó, vai vir uma mochila aqui, tá? Já vi, mano, já vi, vamos ver. Desconto de até 50%, lembrando que hoje o item é a caixa de faces, tá? Mas também vai vir um outro, daqui a pouquinho, logo mais depois da meia-noite, atualiza aqui, vem outro item aqui, a gente vai fazer outro vídeo, então se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder esse vídeo, beleza? Vamos mais, é isso aqui, mano, é isso que eu quero falar com vocês, cara, chegou o web-evento Revanche Sangrenta, já está funcionando, não sei se vocês vão tirar agora pra voltar só amanhã, mas é aqui que você vai conseguir a skin da katana, mano, aquela katana ali, ó, Essa katana aqui, tá? Ó, elimine oponentes, jogue qualquer modo e outras missões, jogue mais de 15 minutos e outras missões. Vamos entrar aqui nele, vamos ver como é que funciona, cara? Eu entrei aqui mais ou menos, cara, eu cheguei agora, acabei de chegar da outra cidade aqui, na minha casa, e entrei, tomei um banho, descansei um pouquinho, falei, agora eu vou entrar no Free Fire e ver o que tem de novo. E olha só, mano, talvez você ainda não tenha visto isso, a Revanche Sangrenta, tá? Vamos clicar aqui já nessa interrogação pra ver, ó. Então, escolha o seu prêmio favorito na guia do plano Revanche Sangrenta, o plano recomendado ficará destacado, se você escolher seu ponto de partida, começará em 100, tá? Você também pode escolher outros planos, mas não haveria pontos extras. Uma vez escolhido, você pode mudar para outro plano se preferir, mas a sua energia atual será redefinida pra zero. Já vamos explicar sobre essa energia. Você pode começar a fazer suas missões e acumular pontos de energia de Revanche todos os dias durante o período do evento, certo? Porque vai até o dia 30, se eu não me engano. As missões serão atualizadas todos os dias, você poderá iniciar outro plano após concluir o atual. O que eu mais recomendo é você fazer isso. Faz o plano todinho, depois você volta e faz outro. Porque se você fizer na metade e mudar pra outro plano, vai zerar a sua energia, você vai voltar pra zero, beleza? Com a energia da Revanche de 1000 pontos, você poderá reivindicar o prêmio escolhido. Pá, mano, só? Da hora. Vamos ver o que que é isso. Ô, caraca, fechei o trem. Cadê? Cadê? Ah, mano, eu não acredito que eu fechei. Cadê? Cadê? Aqui. Acessar. Vamos lá de novo. Eu fechei, cliquei no x aqui, não vou voltar aqui. Então tá aqui, ó. A energia é essa aqui, ó. Energia de Revanche necessária. 100 mil. 100 milhões. 100 mil, sei lá. Complete para ajudar a Revanche. Quando você entra aqui, ó, você já ganhou aqui, ó, 30%, que é a comida de pet, pra variar. Então já vou confirmar aqui, ó. Confirmar aqui meu plano. Cadê? Não foi não? Reivindicado. Ah, já foi, já. Beleza. Então, quando chegar em 100%, você vai ganhar aqui, ó, o títico de diamante. Mas, vamos aqui, evento. Em 28 do 9, ou seja, amanhã, o evento vai estar esse aqui já valendo, tá? Aqui é um vídeo. Esse vídeo aqui, galera, é o seu relatório buia. Vocês viram que nas temporadas passadas, seis meses atrás e depois, há um ano atrás, o relatório buia, ele vinha naquela forma de página, onde aparecia aqui, né, a sua arma, quantos você matou. E agora, mano, vem em forma de vídeo, cara. De vídeo. Muito da hora, tá? Show de bola. Eu tô com o meu aqui, eu baixei ele. Ó, esse aqui é o meu. Vamos assistir ele aqui, beleza? Ó, no relatório de batalha Free Fire em 1 de sete. Ó, aqui, ó. Aqui tem a data, ó. De 1 de sete de 2019 até 15 do 9. Então, nesse período aí, desses dois meses, o que que deu aqui no meu relatório buia? Eu jogo pouco, galera. Eu não sou um pro play, tá? Ó, assista o vídeo e receba, não sei o que lá. Você jogou mais de 86% dos jogadores, tá? Eu jogo pra caramba, todo dia eu jogo, não sou pro play. Você jogou mais que 80% dos jogadores, olha só. Esse vídeo seria legal se fosse o nosso, né? Você tem mais buias do que 75% dos jogadores. Porra da hora, hein, mano? Olha a torreta. Isso aí quer dizer que ela vai voltar, hein? Você é um jogador de equipe. Nessa temporada passada, mano, eu joguei muito em squad, tá? O que não vai acontecer daqui pra frente. Eu vou jogar mais solo. A minha arma favorita é a submetradora, que é a P90 e a MP40. Ó, eu joguei muito com a P90. Essa temporada agora, eu vou mudar e vou começar a jogar mais com a MP40, tá? Eu vou escolher a MP40. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês. Porque a MP40, ela tem uma cadência de tiro mais rápida. E como eu subo o capa pelo emulador, a MP40, ela é melhor, porque ela sobe mais rápido. A P90, ela tem um compasso um pouco mais lento. Então, pra mim, ficou mais difícil. O meu plano de treinamento é o olho por E. Olho por olho. Escolha este plano e ganhe 100 pontos de vantagem no treinamento. Então, eu tenho que escolher esse plano. Já a gente vai ver, tá? Que é esse plano aqui. Eu posso escolher outro plano, mas se eu escolher esse plano, eu já começo com 100 pontos. Se eu escolher outro, eu vou começar com 0, tá? Vamos mais pra frente aqui. Vamos ver quem que é mais. Claro que esse relatório Booyah, o seu vai ser diferente, tá? Esse é o meu com base na minha jogabilidade. Ó, nós estamos prontos para a vingança. Junte-se a nós agora. É uma pena, mano, porque esse passo de Elite, cara, tá muito bonito. Vamos ver. Então, em 28 de setembro, ou seja, amanhã, né? Amanhã ou depois de amanhã, não sei. Vai estar chegando ele. Beleza. Esse é o evento. É esse mesmo clipe aqui, ó. Você pode copiar aqui esse link, tá? E colar no seu navegador e você baixa ele, tá? Aí você pode ter aí no seu celular, no seu PC, beleza? Vamos aqui, ó. Plano. Então, o meu plano recomendado foi esse aqui. O da Catano. Vamos aqui verificar plano. Se eu escolher o plano sugerido, eu ganho 100 pontos de energia, tá? Então, eu vou aqui verificar o plano. Ó, se eu aceitar aqui, eu já vou ganhar 100 aqui, ó. Tá? E tenho que fazer esses outros aqui. Então, essas aqui são as missões diárias. Todos os dias eu vou ter que fazer essa missão. Fazer login, eliminar três elementos e jogar revanche sangrenta aqui, tá? Isso é o meu plano sugerido que eles me sugeriram. Mas também tem os outros planos. Tem esse plano aqui, ó. Por exemplo, esse plano aqui, eu não vou ganhar os 100, né? Eu só vou ganhar o do login. E eu só tenho que jogar cinco partidas. Qualquer partida, joguei e já ganhei 50 pontos aqui. Nesse outro plano aqui, esse aqui já é diferente. Esse aqui eu tenho que jogar por mais de 15 minutos, tá? Nesse aqui. Então, o plano, você que escolhe. O meu recomendado foi esse. E o prêmio que tá aqui no meu é a Catana, né? Então, eu vou verificar esse plano. Agora, cara, eu não sei se essa Catana, Lua Sangrenta, é a Catana que eu já tenho. Porque eu já tenho uma Catana. Vou verificar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tenho uma Catana aqui. Onde que é? Não, né? Aqui não é em coleção, né? Eu não lembro se essa Catana é a mesma que eu já tenho. É Lua Sangrenta, aquela Catana. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Eu tenho uma skin aqui de Catana, mano. Cadê? Eu tenho um facão. Ai, cadê? Aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Lua Sangrenta, mano. Eu já tenho ela. Ah, mano. Ela era bem rara, velho. Nem eu sei como foi que eu consegui. Acho que foi no evento de recarga que teve. Ela é muito bacana. Olha lá, ela lá. Eu já tenho ela. Então, não sei se vai compensar eu entrar nesse evento. E acessar aquele ali, né? Mas como eu posso entrar nele e depois mudar o plano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher ele mesmo. Porque me recomendaram ele. Então, eu vou nele, né? Vou aceitar o plano. E pronto. Já ganhei 100 pontos aqui, ó. Posso já reivindicar aqui o de login. Tá? E agora tem aqui as missões pra eu fazer, ó. Jogar o contra-squad. Tá? Eliminar três inimigos. E jogar o modo revanche sangrenta amanhã. Beleza? Essa é a missão aqui. Aí você vai reivindicar os itens ali depois. Você já tinha visto, mano, esse evento? Ó, aqui já apareceu o revanche sangrento, tá? Por enquanto ainda não tem. O modo revanche não. O modo redenção, eu acho que vai voltar. Beleza? Faltam dois dias aqui, ó. Pra jogar e ganhar. Que esse aqui é o modo. O modo revanche está chegando. Passa o login. A gente quer por um de negra aqui também. Beleza? Já tá reservado. Tá? Agora eu tenho que fazer minhas outras missões aqui, mano. Eu ainda não faço falta fazer isso aqui. Deixa eu ver qual que é. Aqui, ó. Falta jogar três partidas ranqueadas e seis partidas. Mas sobre aquele evento ali, mano. Aquele web evento. Você já tinha visto? Não tinha visto? Você entendeu como é que funciona ele? Comenta aí embaixo. Beleza? E galera, uma dica. A partir do próximo vídeo, pessoal. Eu não vou mais pedir pra galera se inscrever. Porque eu tava analisando e conversando com os amigos meus. Eles falaram. Cara, não entendo por que que muito YouTube fica. Ah, se inscreve no meu canal. Ativa a notificação. Mano, se o vídeo for bom, eles vão se inscrever. Certo? Então, a partir do próximo eu vou fazer um teste aí. Vou parar de pedir pra você se inscrever. Mas enquanto ainda não é o próximo vídeo. Então se inscreve aí e ativa as notificações. Pra você não perder o próximo vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Apontes. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E tchau. Deixa eu fechar aqui, mano. Olha só. Tô com o emulador aqui. Com o bagulho aberto. Fui.